Olha só, abalados, Dinho Alves e Stephanie Matos se abraçam em festa final. Vai ficar tudo bem, né? Olha só, gente, o semblante do Dinho, cara. O olhar perdido, a Stephanie chorando mesmo. O Dinho, eu acredito que se realmente foi verdade a notícia de que teve todo o barraco lá nos bastidores, eu acho que ele já deu uma extravasada e ele estava ali só mesmo que em choque. A Stephanie realmente estava chorando ali, né? Mas olha só o semblante deles, cara. Dois que não aproveitaram nada da festa, né? Ainda que foram poupados, vai. Foram poupados na edição, foram poupados não tendo uma cabine de descompressão logo na sequência, né? Ainda que foram poupados, tá? Vão sair reclamando muita coisa da Record depois. Pode falar que teve manipulação de edição, um monte de coisa. Mas eu acredito que eles foram poupados, na verdade, de muitas merdas que eles fizeram lá dentro. Ó, eliminado na segunda roça especial da Fazenda 13, Sté Matos e Dinho Alves tomaram conhecimento que estão solteiros por terem tido uma forte aproximação no reality show e trocaram abraços na madrugada de hoje ao se encontrarem na festa final. Ao lado de Mussunzinho e Gui Araújo, Dinho Alves avistou o Stephanie Matos visivelmente abalada com a informação que seu noivo havia decidido acabar com o relacionamento e lhe deu um abraço. Ó, vai ficar tudo bem, viu? Declarou o dançarino para a influenciadora digital. Mussunzinho e Gui Araújo orientaram o Stephanie Matos a não ficar sozinha durante toda a festa. Dinho, então, pediu para a influenciadora digital ficar ao seu lado. Vai ficar comigo aqui. Na sequência, a câmera do Play Plus mudou o áudio e a imagem para outro canto da festa. Fins de romance. A relação de irmãos de Dinho e Stephanie dentro da fazenda é um dos assuntos mais comentados da temporada por haver carinhos e afetos entre os participantes. A aproximação, inclusive, fez com que os parceiros de ambos optassem em anunciar o fim dos romances, mesmo com eles ainda confinados no reality. Ó, em novembro, né, a Mirella deu início aí ao processo de divórcio e agora, em dezembro, no início de dezembro, o Vitorigo anunciou publicamente o fim do noivado dele com a Stephanie. É, meu povo. É eles ali colhendo, né, o que eles plantaram.